Olá pessoal, como é que vocês estão? Professor Eduardo, mais uma videoaula aqui para vocês. Espero que todos vocês estejam bem, saudáveis e estejam se cuidando. Cuidado sempre é bom. Eu espero muito em breve reencontrar vocês na nossa sala de aula. Nós estamos agora na nossa terceira videoaula. E na nossa última aula, para que vocês se lembrem, nós falamos sobre o mercado de trabalho para os profissionais da robótica. Falando de algumas possibilidades, de como está o mercado neste momento, e para que os alunos tenham ideia de onde eles possam trabalhar e desenvolver uma carreira. Nós também falamos sobre hardware e software, conteúdo na nossa postila. Lembrando que hardware é tudo o que eu posso tocar. São as partes físicas de um computador, como o monitor, como o mouse e como o teclado. Como a placa-mãe, como o HD, são peças internas que ficam dentro do nosso computador. Falamos de software. Software está muito ligado às partes virtuais, como programas, como apps, como a gente usa no celular, como o WhatsApp. Por exemplo, são um tipo de software. São partes que eu não consigo tocar ou manusear com as mãos. Bem, pessoal, você tem como software, por exemplo, o programa no seu computador, o Word, para criar artísticos, o Excel, para criar planilhas para trabalhar, o Internet Explorer, aquele ícone onde eu clico, para usar a internet, são todos softwares, tudo bem? Só explicando para que vocês relembrem. Aí eu peço, pessoal, as aulas são curtas, então assista mais de uma vez. Leia a postila. Ela vai ajudar a fixar o conteúdo, tudo bem? Como as aulas estão sendo via web, alguns assuntos na postila, eu vou pular nesse primeiro momento, porque são assuntos mais técnicos. E fica difícil de demonstrar ou de explicar por vídeo-aulas. Quando nós estamos na sala de aula, eu levo os equipamentos para que os alunos possam ver, possam tocar. E nós damos alguns exemplos, fazemos o equipamento funcionar e fica muito mais fácil. Tá ok? Então, alguns assuntos eu vou pular nesse primeiro momento. Quando nós voltarmos à sala de aula, eu retomo alguns tópicos para explicar melhor e fazer sentido para todos vocês. Nas nossas vídeo-aulas, eu sempre junto com o nosso vídeo da aula um outro vídeo que já existe, que é de algum parceiro, de algum professor, de algum amigo, para ficar fácil o entendimento. São vídeos onde aqui tem algumas animações, bem didáticos, onde ficam fáceis de o aluno entender o conteúdo que está sendo explicado. E nessa vídeo-aula não vai ser diferente. Eu vou anexar alguns vídeos aqui, de alguns assuntos novos, para vocês ficarem fáceis de entender. Tudo bem? Na nossa última aula, eu deixei uma página de exercício. E agora eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá na apostila, no finalzinho da página 6. E a página 7, onde estão os exercícios que eu deixei, eu vou comentar brevemente algumas respostas para a gente dar início num novo assunto aqui na nossa vídeo-aula. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá na apostila, na página 6 e 7. Vou abrir a minha apostila aqui. Vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, para vocês verem, tá? Nessa página 6, aqui no finalzinho, começa o nosso customário. E também na página 7. Eu vou comentar de uma forma breve, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam suas perguntas no nosso grupo de WhatsApp, eu vou tentar explicar para vocês, certo? Para ficar bem claro. Então não se preocupem, muitos assuntos... Vai ser um pouco difícil o entendimento. Eu sempre vou retomar, sempre fazer um resuminho. E aí vai ficar mais fácil, tá bom? Leiam a apostila e vejam os vídeos mais de uma vez para ajudar a fixar. Tudo bem? Vamos lá no primeiro exercício, na página 6 da apostila. Marque com V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então todas as perguntas no final, entre parênteses, tem um espaço para você colocar V se a pergunta for verdadeira e F se a pergunta for falsa. Tá bom? Lembrando que esse questionário é sobre a nossa aula anterior, que falamos sobre o mercado de trabalho, falamos de software. Vamos lá? Pergunta A. É preciso estar preparado para aproveitar as oportunidades? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Você vai colocar entre parênteses o V. De verdadeiro. O profissional precisa estar preparado, senão ele não consegue aproveitar as oportunidades que aparecerem de trabalho para ele. Tá bom? Todos nós estamos sendo preparados, buscando conhecimento, estudando, conhecendo novas tecnologias, novas descobertas. Nós estamos nos preparando para o mercado de trabalho. Tá ok? Pergunta B. Os profissionais com mais conhecimento serão os mais requisitados? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro também, pessoal. Quanto mais preparado vocês estiverem, quanto mais conhecimento vocês estiverem, vocês vão se destacar no mercado de trabalho e vão ser mais procurados pelo conhecimento de vocês. Pergunta C. Poderá trabalhar em seu próprio negócio? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu posso abrir uma empresa, uma pequena empresa, para prestar serviços para outras empresas ou então a domicílio. Tá certo, pessoal? A domicílio, professor? Sim. Eu posso ser um profissional que arruma computadores, impressoras, tá? Pessoal, professor, mas o meu curso é de robótica. Sim, pessoal. Lembra que nós falamos da evolução da imunidade nas nossas primeiras aulas? Tudo está evoluindo. Então, num futuro não muito distante, nos lares terão robôs para fazer algumas tarefas domésticas. E vai precisar de profissionais para fazer manutenção e programar as ações desses robôs. Em alguns lugares, isso já é uma realidade possível. Certo? Então, como vai ser? Vocês hoje são crianças e adolescentes, mas no futuro vocês serão os profissionais que irão até as residências das pessoas para fazer a manutenção, reparo ou a programação de computadores ou de robôs. Lembrando que todo robô tem um computador, que é o cérebro do seu robô ou do seu sistema de automoção. Tudo bem? Professor, o que é sistema de automoção? É uma atividade que antes eu fazia, que eu utilizava pessoas para fazer. E aí eu montei um sistema onde é que ele é todo automático, feito por robôs. Bom, nós vamos ver isso melhor nas nossas próximas aulas, ok? Pergunta D. A atualização do profissional é desnecessária? Bem, pessoal, pergunta falsa. Vocês vão colocar um F. Por quê? O profissional sempre tem que estar atualizado para conseguir prestar um bom serviço. Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo no mercado, o que é novidade, o que são descobertas mais uma vez. Pergunta D. Falsa. Pergunta E de escola. Poderá oferecer seus serviços na residência dos clientes? Eu já até comentei, né? Pessoal, eu tenho uma mão na roda, né? Já dei até um spoiler. Poderá. Eu posso ir na residência das pessoas oferecer os meus serviços porque futuramente terão terá necessidade de um profissional para fazer manutenção ou programar os robôs que estão trabalhando nas residências nas empresas. Vamos continuar na página 7, pessoal. Pergunta número 2. Escreva nos espaços se os itens abaixo referem-se a hardware ou software. Então, vocês vão ver aqui que tem espaços e aí eu vou escrever se o produto que eu estou perguntando, estou questionando é um hardware ou um software. Tá bom? Vamos lá? Ah, monitor. Monitor. Eu posso tocar. Então, é um hardware. Teclado. Teclado também. Eu uso para digitar. Ele é físico. Eu consigo ir lá, pegar. É um periférico. É uma peça acoplada ao seu computador físico. Então, ele é um hardware. O Word. Já tinham comentado. O Word é um programa. É um software desenvolvido para criar textos. Então, ele é um software. É um programa. Está instalado dentro do seu computador. Eu não consigo manusear, pegar. Então, é um software. Excel. Excel também é um programa. Um programa que eu utilizo para fazer planilha, cálculos numéricos e manusear números e estatísticas. Enfim, é um programa bem bacana e bem completo. Então, o Excel também é um software. E impressora. A impressora, é um aparelho que eu uso para fazer impressão. Que você imprime fotos. Você consegue imprimir a sua postila. Então, pessoal, é um eletroeletrônico. Ele é físico. Equipamentos físicos são... Exatamente. Isso aí que você pensou. Hardware. Parabéns para você que acertou. F. Internet Explorer. Internet Explorer também é um programa. Eu utilizo esse programa para navegar na internet. É um navegador. Eu consigo pegar o navegador? Não. Ele está instalado no seu computador. É aquele ícone que eu clico. E aí eu coloco lá o endereço www alguma coisa e acessa os sites. Conseguiu ver vídeos e coisas assim. Não é físico. Então, ele é um software. É isso aí, pessoal. E memória. Memória a gente viu no vídeo anterior. Uma peça que vai dentro do computador. Uma peça física. Não vai confundir com a memória do ser humano. A nossa memória está lá um campo dentro da nossa cabeça. Do nosso cérebro. Mas aqui a memória é uma peça física que eu instalo no meu computador. E a memória no computador eu consigo aumentar a capacidade da memória. Tá bom? Então, vamos supor que na minha memória caiba um tanto de arquivos. Eu consigo aumentar anexando mais memória no computador. Tá bom? Então, é uma parte física. Uma peça física. Portanto, ele é um hardware. HD. HD, pessoal. O HD também é uma peça que eu utilizo para guardar a memória. Qual a diferença, professor? Aqui na alternativa G essa memória é uma peça onde é que ficam os dados que não são permanentes. São dados temporários. Então, algum histórico, por exemplo, visitei algum site, ele fica registrado na memória e com o tempo eu apago ou ele apaga automaticamente e não precisa ficar lá. Então, a memória, a peça da memória é onde ficam os arquivos temporários. E o HD? O HD também é uma peça física. Tá bom? Então, teve um videozinho que a gente viu as partes do computador e ela fala da memória e do HD, pessoal. Tá bom? HD é a sigla para Hard Disk. Ok? O HD é uma peça onde é que ficam os arquivos fixos. é onde fica a parte da memória fixa, permanente. Ela não se apaga. A não ser que eu vá lá na memória e limpe. Mas ali ficam os dados gravados no meu computador, no HD. Então, memória. Onde é que ficam os arquivos temporários? E o HD, onde é que ficam os arquivos permanentes? Ok, pessoal? Então, H ou HD é um item físico, um hardware. Beleza? Nós vamos para a nossa terceira e última questão, galerinha. Vamos lá. O bom é que a gente já vai comentando e vai falando parte dos nossos conteúdos da apostila. Beleza? Pessoal, é importante que vocês tentem resolver. Leiam a apostila para vocês entenderem e tentarem resolver. Tá bom? Vamos lá? Três. Coloque na cruzadinha, ao lado, as palavras que completam as afirmações abaixo sobre os principais componentes dos computadores. Então, tá vendo que a gente tem uma cruzadinha aqui, pessoal? E aqui tem a pergunta. Tá vendo que a pergunta tem um espaço, uma lacuna? A palavra que completa aqui cabe perfeitamente nesses quadradinhos da cruzadinha. Tá bom? Então, eu preciso escrever a palavra que completa aqui e depois escrever letra por letra aqui na cruzadinha. Tá bom? Vamos lá para a questão A. Na placa-mãe. Acabamos de falar de memória HD. Então, peraí. Nada a ver por aí.